O Faustino Chaves, o Faustino Chaves que tem passe livre sempre que quiser para entrar aqui no nosso programa, para entrar em toda a programação da Rádio Assunção, o Ferroviário, que é muito bem representado por esse grande repórter que eu tenho muita admiração, chamado Faustino Chaves. Faustino, aqui você tem cartão branca, meu irmão. Aqui quem manda é você. Grande abraço, Faustino. Obrigado. Vamos agora com o nosso companheiro, o nosso repórter, Jonas Melo. Boa tarde. Cadê a você, João Paulo? Um forte abraço ao comandante do programa Mesa de Bapa, o Chaves, o grande audiência do rádio também. Abraçar o Moisés do Rádio Melo, ligado com você. João Paulo, qual a sua operadora de telefone móvel, celular? Oi, João Paulo. A minha é a ti, ti, claro. Pois esqueço a ti, porque peço uma operadora complicada. Eu queria até chamar a atenção dos seus ouvintes, são milhares aí por segundo, para esquecer essa operadora, porque esse pessoal que trabalha na retenção aí na Barão de Estudas, pessoal altamente estúpido. Eu fiz até uma portabilidade, João Paulo, porque essa operadora ti não serve. Liguei várias vezes para o seu programa de celular, infelizmente cai direto a linha, e quando você vai pagar a conta, eles mandam o valor dizendo que acabou a promoção. Então, se você tem ti, cancele o passeporto operadora, porque essa ti não serve. Essa é que é a verdade. Mas eu posso dizer a você que na Assembleia de Ativos do Estado do Ceará, hoje, teve a participação do grande Tim Gomes, primeiro vice-presidente da Assembleia de Ativos, onde destacou projetos e mensagens do Executivo, leitura de projeto importante, que destaca nome em cidades de todo o Estado do Ceará, em homenagem a Santos. É o caso do projeto de lei de autoria da deputada Miriam Sobreira, que instituiu a celebração da festa de Nossa Senhora Santana, padroeira de Iguatú, no caderno oficial de evento do Estado do Ceará, que foi aprovado hoje, dia 24 de agosto, na Assembleia Legislativa, sob o comando de Tim Gomes, presidente, primeiro vice-presidente da Assembleia, que estava conduzindo os trabalhos. E amanhã a Assembleia será palco de visita de presidentes de Assembleias do Nordeste. O grande Zezinho Albuquerque, presidente da casa, vai receber, recepcionar todos os presidentes das novas Assembleias do Nordeste, que vêm visitar a Assembleia e aí participar de inauguração de um espaço na Assembleia Legislativa, que acontece às 8 horas e 30 minutos. O auditório será realmente inaugurado, que terá o nome ligado à família Aguiar. Murilo Aguiar deverá ser o nome, e até a informação chega aqui, que esse auditório terá o nome de Murilo Aguiar, que era avô do grande Sérgio Aguiar, atual deputado estadual. E esse projeto interessante aí da deputada Miriam Sobreira, que destaca a festa de Nossa Senhora Santana, tem um papel fundamental de aglutinação cultural da população iguatuense, é um momento de grande expressão religiosa, onde é possível identificar costumes e tradições, além de promover o potencial turístico e religioso da cidade. João Paulo, uma informação, uma tragédia, já chegou a 23 o número de mortos no naufrágio na Bahia. Mas quem está em Salvador e traz as informações ao vivo aqui para a Rádio Assunção, é a repórter Sayonara Moreno. Os 23 mortos foram acompanhados pela Secretaria de Saúde da Bahia. Além disso, o órgão informou que cerca de 100 pessoas já deram entrada nas unidades de saúde da ilha de Itaparica. Aqui no Terminal Marítimo de Passageiros de Salvador não param de chegar pessoas em busca de informações dos familiares. Essa informação é dificultada porque a embarcação não possui um livro oficial de passageiros a bordo e ainda há muitas pessoas desaparecidas. Segundo os órgãos de defesa, o resgate também fica complicado por conta dos cortes ventos próximos da ilha no local do acidente. A Polícia Civil já confirmou a abertura de inquérito que vai apurar as causas do acidente e buscar identificar os responsáveis. Ao vivo de Salvador, Sayonara Moreno. Ok, senhora. Obrigada. A qualquer momento ela retorna aí na audiência do rádio. Eu posso dizer a você que para concluir o nosso trabalho, o governador do Estado do Ceará fez um grande evento hoje no Centro de Eventos do Estado do Ceará e lá entregou 20 mil computadores aos alunos que se destacaram na educação do Estado do Ceará. Teve uma participação da vice-governadora Isolda Sela nessa participação importante de Ivan, que é o secretário de Educação do Estado do Ceará. E o governador Camilo Santana, na sua condição de investidor da educação, homem que trabalha para realmente melhorar os índices da educação no Estado do Ceará, fez essa premiação por bom desempenho do ensino médio e para estimular para que os alunos possam realmente ter condição de chegar ao nível superior com mais capacidade. Os alunos da rede estadual receberam hoje do governo do Ceará o prêmio Aprender para Vencer. E o governador Camilo Santana destaca aqui rapidamente o programa João Paulo Bonteiro na audiência do rádio. Esse é o programa de reconhecer o avanço que os alunos que os alunos que os alunos já tiveram, os alunos que os alunos já tiveram, os alunos que os alunos já tiveram. O volume de computadores desse ano, o volume significativo, o programa começou o primeiro ano distribuindo 800 computadores, esse ano, mais de 20 mil, nós devemos em novembro entregar mais de 20 mil. Esse é um programa que estimula, que reconhece o esforço, o trabalho e os alunos da educação do Estado do Ceará. Está aí, está aí o grande governador Camilo Santana trabalhando para fazer a diferença do Estado do Ceará. João Paulo Bonteiro concluiu o trabalho, abraçar aqui o Fernandão aí no conto do Ceará, na quarta etapa, que é presidente da Associação dos Moradores, ligado com você na Associação, o deputado Granja, a Cayane, o Marinho, ligado aqui, você já registrou aí, o grande Osmar Baquite, ligado com você, Goiá Ruda, gente muito boa, o nosso amigo aí da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Moraes Filho, o Tassi Santos, nosso companheiro de imprensa aí no Farias Grito, também ontem pequeno no Pirambu, e também o nosso amigo Chico Carlotto do Candé, ligado com você. Abraçando, lembrando que foi prorrogado, João Paulo, por mais 30 dias aí, o reabrutamento dos funcionários da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Portanto, a informação que chega agora aqui, que foi prorrogada por mais 30 dias, para quem quiser fazer o procedimento de recadastramento funcionário ativo e inativo da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Eu fico por aqui, você segue ligado na Associação com o João Paulo Monteiro, na Maldiço do Rádio. Valeu, valeu, um grande abraço. Eu queria aproveitar para mandar um abraço aqui...